Sejam muito bem-vindos ao especial de verão Pra começar uma música de minha autoria Chamada Sol do Rio, vamos lá O sol que arde o rio A tarde num dia quente de verão Já roia qualquer tudo que pode progresso Quem vem do frio te possuiço Chega e derrete no solzão Da terra pra soltar o fogo no asfalto Eu vou no guisa no valor do tijão Aí com a muda vai no ar condicionado Que fica ligado a noite inteira no morrão A geladeira é outra que sofre É um abre e fecha, é um vai e vem Água de helada é o que machuca Dinheiro do poço também No sol que arde, no sol que arde O rio a tarde num dia quente de verão